O índice de inovação empresarial tem crescido no Maranhão, segundo pesquisa de competitividade e inovação das micro e pequenas empresas do SEBRAE. O Estado, segundo especialistas, conta com o mercado aquecido por novas ideias. No momento que eu crio facilidades, melhor os resultados da minha empresa, eu estou inovando. Se eu não inovo, eu não consigo sair do status que me encontro naquele momento. Então é preciso, sim, cada vez mais empresários investirem em inovação dentro do seu ambiente de negócio. Há um ano e meio, o radiologista Rodrigo comprou esta empresa que já tinha 37 anos no mercado e visibilidade nenhuma. De cara mudou a marca, investiu na reforma do espaço e inovou na gestão. Nós alteramos o sistema que a gente usa na recepção para tornar ele mais efetivo, mais eficiente. Implantamos também um teclado de opinião de todos os pacientes, avaliam a qualidade do atendimento do recepcionista. E o recepcionista, eles têm um bônus, aquele que se desempenha melhor e que atinge as metas. Então a gente observou que com isso houve uma melhora, um aumento do número de pacientes. A melhoria da produtividade deles exigiu poucos investimentos, mas teve resultados expressivos, o que comprova o poder de uma boa ideia. O faturamento subiu cerca de 30% e agora eles se preparam para dar passos mais largos. Para não correr o risco de investir errado, estão contando com o apoio do Sebrae. Eles me orientaram na questão de um plano de negócios, estudando o mercado, principalmente aqui nas imediações, no bairro. E me orientando a fazer propaganda, a melhorar a qualidade do atendimento da recepção. Qualquer microempresa ou microempreendedor individual pode ser assistido. Somente no projeto Sebrae Tech, que é voltado para a inovação, de janeiro de 2017 para cá, mais de 850 consultorias foram ministradas e 2 milhões de reais foram investidos. Você precisa estar sempre correndo. O que você lança hoje, que é um sucesso, que é ótimo, ele vai envelhecer muito rápido. A velocidade do mundo hoje é gigante. A velocidade do mundo hoje é gigante.